Vocês, MC Bruninho, que prazer recebê-lo, Bruninho. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Eu que tive o prazer de estar com o MC Bruninho lá em São Paulo algumas vezes, lá no Coração Brasileiro, que você cantou algumas vezes lá em São Paulo, lá na Zona Norte de São Paulo. Você que tem um trabalho consagrado lá, tanto em São Paulo como no Brasil todo, como é que é pra você lidar com esse sucesso desde tão novo? Cara, eu fico muito feliz, velho. Muito feliz, muito feliz que o povo gosta do meu trabalho. E tem um carinho enorme por mim. Você é fantástico, eu sou muito fã sua. E me fala, MC Bruninho, você está participando agora de uma série na Netflix? De uma série na Netflix chamada Conexão Team. Legal. E acho que há um mês... Há um mês, não, né? Há uma semana atrás que eu estava fazendo as gravações, e o outro mês agora eu volto pra fazer. As gravações são onde? Lá em São Paulo? Sim, lá em São Paulo. Que legal. Você está morando hoje aqui em Recife ou lá em São Paulo? Eu morei três anos em São Paulo, só que eu tive que vir pra cá por causa de um problema de família e tal. Sim. Mas eu ainda continuei pra lá. Fica nessa conexão, Recife-São Paulo, Recife-São Paulo, né? Sim. E o pessoal, você curte muito cantar lá em São Paulo? Você acha a energia do pessoal, que o pessoal recebeu bem seu trabalho lá? Sim, sim. Gosto muito de São Paulo. Você gosta muito de São Paulo? Me fala outra coisa. Você lançou agora esse EP, Mil Rascunhos. Tem composição sua nesse EP também? Tem, tem sim, tem sim. Compositor? Você é compositor? Sou. E algumas músicas que não foram lançadas ainda. Mas aqui no Mil Rascunhos tem música sua? Tem. Qual delas é música sua? Você lembra agora? Cara, nesse EP tem cinco músicas, então eu não consigo me lembrar. É música demais, gente. Ele é sensacional. Muitas músicas, MC Bruninho. Prazer imenso receber você aqui, viu, Bruninho? Já, já a gente bate um papo, vai saber como é que tá essa conexão aí, sua Recife-São Paulo. Vamos ver aí como é que tá esse negócio louco de pandemia agora, meu Deus do céu. Meu Deus, como é que fica os trabalhos? Como é que fica a cabeça dos cantores? Me diga uma coisa, tem como você dar uma palinha aí da música Figurinha? Gosto tanto daquela música Figurinha. Fica sem você, minha figurinha, que completa o alvo da minha vida, é ganhar na loteria, ficar milionária e perder tudo no outro dia. Gente, arrasou! Quer gogó, querida? Toma gogó pra tu. Quer gogó? Arrasou, minha gente. Essa música aí já tem quantos milhões de visualizações? Agora, eu acho... É, agora tem... Hã? 140 milhões já. 140 milhões? Gente... Mas, peraí, há uma semana tava 50? Então, as coisas vão subindo. Trabalha assim, ó, Kim Kardashian. A sexta música no Spotify Brasil. Oh! Gente, é desse jeito. Trabalhamos aqui com milhões, meu filho. É assim, ó. O Kim Kardashian. Não, não é Kim Kardashian. É o Bruninho Kardashian dos MCs. Ele é sensacional. Ele trabalha com milhões. Nós não trabalhamos... Se for trabalhar com milhões, bilhões. Porque ele já tem bilhões de visualizações no YouTube de visualizações. Praticamente. Praticamente. Você é sensacional, bicho. Você é sensacional. Ele, ele fala, obrigada. Todo time. Você é tímido desse jeito, Bruninho? Sempre? Sim. Sim? Como é que foi pra você subir no palco lá em São Paulo a primeira vez, cara? Eu fiquei com vergonha. É demais. É demais. Porque o povo de lá é diferente, né? Eu não sei como o povo ia reagir. Porque, tipo, quando eu fui pra São Paulo, eu já tava muito famosa aqui em Recife. Então, eu sabia como que era o povo daqui e tal, né? Chegou lá. Só que, quando chegou lá, eu não sabia como era o povo. Então, eu fiquei meio... Meio assim. É, meio assim, né? Será que vai gostar? Não sei. Mas você viu que o pessoal lá ficou encantado por você. Gente, a gente fez um show junto. Acho que foi lá no Coração Brasileiro. Gente lotada a casa. Todo mundo pra poder ver. MC Bruninho quebrando tudo. E foi sensacional o seu show. Parabéns. Seus shows são maravilhosos. É o repertório top. Parabéns, Bruninho. Venha sempre. Fica à vontade, viu? Sempre que quiser vir, venha. Mandar um beijo pro pessoal. Eu tava querendo falar obrigado. Mas eu não vou falar obrigado, senão tu vai ficar falando... Obrigado, obrigada. Eu não vou falar, então. Eu não vou falar mais obrigado. Ô, meu Deus do céu. Olha, mandar um beijo pra toda a produção do MC Bruninho aí. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Bruninho, pode sentar, ficar à vontade, viu? Venha sempre pro programa, sempre que quiser. Obrigada. Cadê o obrigada? Obrigada. Obrigada, tia. Obrigada, tia.